A eleição se ganha e se perde no dia, mas o prefeito Assemineto é um dos prefeitos mais avaliados do país. Além disso, a cidade de Salvador é uma cidade que o que ele prometeu na campanha, que era a elevação da autoestima da população de Salvador, ele fez mais do que isso. Sábado mesmo, anteontem, ele inaugurava o Parque da Cidade. Aquilo é um pulmão de oxigênio e de lazer dentro da cidade, beneficiando bairros pobres como o Nordeste de Amaralina e beneficiando bairros de classe média como a Pituba e como toda a cidade. São 70 mil metros quadrados de área, inclusive com mata atlântica. Fantástica! Eu já conhecia o Parque da Cidade, mas a requalificação do parque foi muito mais avançada. E com isso também, melhorando a mobilidade, como é o caso de Cajazeiras, que quando ele inaugurar a pista que vai da BR-324 até Cajazeiras, como ele já fez a outra via que melhorou substancialmente o tráfico de Cajazeiras, o hospital de Cajazeiras, as atividades que ele tem desenvolvido no subúrbio, na periferia, criando, inclusive, um constrangimento à oposição, que diz que sempre nós cuidávamos da barra e deixávamos os bairros periféricos. Isso é uma grande mentira que eles não têm mais. Como é que eles vão falar na campanha? Se Cajazeiras tem um hospital municipal, melhorou a mobilidade urbana, creches, escolas, a área de saúde, que é a minha área, onde houve um avanço muito grande na atenção básica de saúde. Enfim, todas as áreas foram atacadas. Eu reputo como dois programas que eu considero de tamanha importância na área social, que é o programa Morar Melhor e Casa Legal. São dois projetos que eu considero como prioritários na administração de SM Neto.